Ê Master Clay, Ê Master Clay, solta aquela meu mano, aquela que faz ardecer até o chão, solta, solta seu puto Já é Natal, aqui na favela, e as piranha tão querendo presentinho É DJ, acho que é presentinho, então tá Já é Natal, já é Natal, pra ganhar um presentinho tu vai ter que quicar no pau Já é Natal, já é Natal, pra ganhar um presente tu vai ter que quicar no pau O patrão vai te botar, os irmão vai te botar, vai te botar até tua tiaquinha gozar O patrão vai te botar, os irmão vai te botar, vai te botar até tua tiaquinha gozar Meu dia paelas, meu dia paelas Vou botar em você, safadinha Vou botar em você, safadinha Ela me viu, de boné pra trano, pra te dar de mil O coração dela com certeza foi a mil O comentário das amigas explodiu, explodiu Quando o preto passou, ela sorriu Ela pega firme na piroca, vem de boca gostosa, vem de boca gostosa no papai Ela pega firme na piroca, vem de boca gostosa, vem de boca gostosa Mas ela foi pra Antares, começou tudo de novo Mamã no Antares de novo, no Antares de novo Mamã no Antares de novo Mamã no Antares de novo Mamã no Antares de novo Lançamento, qualidade, beat brabo É com ele mesmo Master Clay, o mais brabo do beat Senorose Pode falar que o cara é foda Já é Natal, aqui na favela Já é Natal, já é Natal Pra ganhar um presentinho, tu vai ter que quicar no pau Já é Natal, já é Natal Pra ganhar um presentinho, tu vai ter que quicar no pau O patrão vai te botar, os irmão vai te botar Vai te botar, até tua chequinha gozar Meu dia pra elas, meu dia pra elas Vou botar em você, safadinha Vou botar em você, safadinha Ela me viu, de vana pra trano Pra te dar de mil O coração dela com certeza foi a mil O comentário com as amigas explodiu Explodiu, quando o preto passou ela sorriu Mas ela mama no rodo Ela pega firme na piroca Vem de boca gostosa Vem de boca gostosa No papai Ela pega firme na piroca Vem de boca gostosa Vem de boca gostosa Mas ela foi pro Atares, começou tudo de novo Mamá no Atares de novo, no Atares de novo Mamá no Atares de novo Mamá no Atares de novo, no Atares de novo Mamá no Atares de novo Lançamento, qualidade, beat brabo É com ele mesmo, Master Clay O mais brabo do beat, sem neurose Pode falar que o cara é foda